Um reservatório de água pode ser preenchido por duas torneiras diferentes. A primeira torneira enche o reservatório em 3 horas, já a segunda em 6 horas. Se ambas as torneiras forem abertas simultaneamente, em quanto tempo o reservatório estará completamente cheio, pessoal? Tem uma fórmula para resolver esse exercício, mas ela só se aplica exatamente aqui. Então vamos interpretar que eu acho muito mais válido, tá? E a gente começa pensando o seguinte, ó. Tem uma que enche em 3 horas e outra que enche em 6 horas, certo? Vamos supor que esse reservatório tenha 60 litros, tudo bem até aqui? E aí a gente vai ter uma velocidade para cada um. Nessa primeira aqui, se ele enche em 3 horas, você concorda comigo que ele vai estar enchendo 20 litros por hora? Certo? Porque em 3 horas, 3 vezes 20 vai dar o 60 aqui. Aqui, pegando o mesmo raciocínio, você não concorda que ele está pegando 10 litros por hora? Show de bola, professor. E agora? Agora a gente começa a brincar aqui com o nosso exercício, através da interpretação. Em 1 hora, as duas juntas, ó, 20, 30 litros. Beleza? Em 2 horas, vão dar 60 litros. Aí acabou, né? 60 litros é o total. Elas juntas vão encher em 2 horas. Essa é a nossa resposta. Gabarito, letra A. Bacana, né?